Sábado, Nossa Rua Negra! Tudo bem? Nesse sábado, o Atlético Paranaense passa pelo seu maior processo eleitoral da história e um dos maiores da história do futebol brasileiro. Então, você tem o compromisso de ir à urna e fazer a sua escolha, o seu voto consciente. Então, o que mais a gente pede aí, pessoal? Paz, tranquilidade... Conscientização. Conscientização. Que todo mundo vá tranquilo lá, exerça seu voto, faça sua escolha e que a partir do sábado, à noite, todo mundo volte realmente a vestir a mesma camiseta que a gente sempre vestiu, que é a camisa do Atlético Paranaense. A gente até tem as camisas das chapas que o pessoal está usando, mas a partir de sábado, de noite, realmente não tenha mais essa divisão que seja todo mundo em prol do Atlético, porque é para isso que a gente torce. A eleição é uma partezinha pequenininha da história do Atlético e o que a gente gosta é de futebol e assistir bola mesmo. Então, a partir de... Depois da eleição, todo mundo tranquilo, todo mundo realmente vendo o bem do Atlético novamente, todo mundo junto. É, não importa se o seu número no sábado seja 11 ou 49, o que importa... Eu gostaria até de fazer um pedido para todo mundo, essas duas camisas aqui, Atlético de novo, capa gigante, que depois do sábado, você que ganhou, você que apoiou uma chapa e essa venceu, pô, comemore, mas você que perdeu, não fique torcendo contra o Atlético, cara, porque isso não é ser torcedor. E após sábado, teremos 2016 bem difícil, vai ser bem complicado, não importa qual chapa vencer, nós teremos um ano complicado. Então, que essas duas camisas fiquem no armário de vocês. Vistam a camisa do Furacão no estádio, vão no estádio com a camisa do Atlético Paranaense, no estádio do Clube Atlético Paranaense. E estaremos sempre juntos, igual o Adé falou, que depois de sábado, possamos todo mundo andar de mãos dadas junto ao objetivo, que é o Clube Atlético Paranaense, a única coisa que a gente se importa na seleção, e que o vencedor seja o Clube Atlético Paranaense. Desde já, a gente até agradece a participação do Henrique Gaedde, do Marcelo Petralha, das equipes da Atlético de Nova e da Cap Gigante, que fizeram um grande trabalho aí nas campanhas. Pela oportunidade, a gente tem certeza que os vídeos ajudaram bastante aí nas campanhas de vocês, e que, independente de quem vença, o Clube mantenha as portas abertas, mantém esse nível de comunicação aí com os meios não oficiais de comunicação que tratam do rubro negro, como nós, que isso é importante para o torcedor. E é claro que até 2019, a próxima gestão tenha um caminho vencedor, que os títulos venham, porque o torcedor atleticano está ansioso por comemorar e dar uma volta olímpica junto com nossos atletas. Então, mais uma vez, aí no sábado, todo mundo tranquilo, vá lá, vote, e a partir de domingo, é todo mundo junto e é nóis, certo? Valeu, domingo! Um abraço!